Poema de Alberto Avelar Espera, fica Ainda trago no peito o teu beijo ali marcado Símbolo de amor mais que perfeito Quero ficar sempre a teu lado Por favor, espera, fica Porque te amo assim tanto Eu e tu, como o sol e a lua Contigo a noite fica mais rica O sol lhe parece mais claro Por favor, espera, fica Ao ficares, fica também a esperança de te amar Por ti, sigo além do mar Na certeza de te encontrar De Alberto Avelar Recitado por Manuel Jorge